Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fazer mais um vídeo aqui nesse vídeo de ensinar como vocês podem mudar o toque de chamada aqui do seu Galaxy Tab A7 Lite Como vocês podem fazer esse processo, vamos lá Primeiramente você clica nas suas configurações Clicando nela você vem na opção de som e depois vem na opção de toque Aqui você vai ter uma grande variedade de toques que você pode estar escolhendo para ser aqui o toque de chamada do seu Galaxy Tab A7 Lite Por exemplo, temos esse pulse Esse reflection Temos esse shimmer E assim vai, temos várias opções Eu vou estar deixando esse Basic Bell mesmo, como vocês viram aí Mas é bem simples como você pode fazer esse processo, você seleciona e depois clica em voltar Que vai estar o nomezinho aqui embaixo já selecionado Tá bom? Então dessa forma você faz esse processo aqui no seu tablet Eu vou deixando esse vídeo por aqui Não esqueça de deixar aquele like para estar dando aquela energia para a gente aqui do canal Para a gente continuar trazendo vídeos assim para vocês Até a próxima pessoal Valeu e tchau